É preciso ter um sonho pra se adaptar à realidade, e quanto menor é a adaptação à realidade, o maior é a necessidade de persistir no sonho até tu conseguir realizar. A realidade é um glorioso cemitério de sonhos. Vou construir o melhor castelo empilhando meus pacos, pra mim o mínimo do mínimo é dar meu máximo, nasceu com Deus da guerra no meu corpo evocado, o desejo de ser feliz é a metade dos fracos. Hoje só tô dependendo de mim, tem que saber acreditar em si, ela quer sentar junto com as amiguinhas, mas se a gente é boa tô colhendo green, hoje minha grana trabalha pra mim, sei que essa luta nunca vai ter fim, é que ela me ama porque eu sou assim, mas nunca vai entender como eu cheguei aqui, é. Os outros são tão bonzinhos, vamo pisar, se falarem de compaixão, vou até chorar, não sei se o som é bitoso ou tiro de aca, inimigos sem respirar me fazem cantar, por quê? Guerras não acabam até morrer, elas existem, meu bem. Guerras não acabam até morrer, elas existem. Guerras não acabam até morrer, não esquecem. Chico ao óculos, paro, depois pergunto se machucou Jogo band-aid e desço minha forma de amor Sem o rucuma, tanto sangue, me camufou Bactéria é Deus, não sei te dizer quem sou Seu tal é tão tão bonzinho, vamo pisar Se falarem de compaixão, vou até chorar Não sei se o som é bitoso ou tiro de aca Inimigos sem respirar me fazem cantar Porque guerras não acabam até morrer, elas existem Meu bem, guerras não acabam até morrer, elas existem Nós amamos minha tropa porque nós tão leve, mano, eu tô muito alto Eu morro, criei meu caminho, agora eu faço Quando ele me chamou de visionário Sai a noite, sou um sonho pra iguais, tu me deixa em paz, quero ficar chafado Você entra no caminho, vai vira pendeira, porque eu tô de pente com a vida do meu I, sentindo a onda bater, yeah Rete, canxi e o isqueiro, faço o grano o dia inteiro, yeah Uh, 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 tomando tudo que é meu Vou de nave pra modelo, tô igual e do dinheiro, yeah Uh, 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 yeah, me deixa aqui a fama dessa vela Quero namorar com a bunda dela Rete, se joga nova vela Negatividade não me enfrenta Vou comer, vou dando pra essas pelas Senta a pé, santa na bunda dela Uh, vou cuspir na cana desses pelas Vivendo sempre, vendo novos ares Consciência alegre, jogador no bar Enquanto com fogo, os outros querem, tu não vai ser nada Nós é uma manhã, trova porque nós tão é leve, mano, eu tô muito alto Eu mesmo criei meu caminho, agora eu faço Quando ele me chamou de visionário Sai a noite, sou um sonho pra iguais, tu me deixa em paz, quero ficar chafado Se eu entrar no caminho, vai virar peneira Porque tô dependendo, personbre e do dinheiro Yeah, uh, 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 eu povando tudo que é meu E, uh, yeah, vou de nave pra modelo E, uh, 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 tô igual e do dinheiro E, uh, yeah Uh, uh, uh Rico albe do dinheiro 750 Jadi, credo O combatante voltou pra missão, transparente na opinião V10, com consciência, não é força nem inteligência, é disposição Rola tão atento com os otário, focado no momento e é isso Assim fico se possível, violento se necessário, mano Não nasci pra pedir, eu tomo, não vou subtrair Eu somo, arranco a cabeça de quem roga o povo Faria bem melhor pro meu sono Numa luta que não é só minha Tô sem papar na língua, quem libera hoje é só pra perder a linha Se o senhor é humano tem raça, eu odeio a minha Sou eu que tava fumando, beck voando perto de anjos cegos Sabia mais amor e menos cego Deus sendo gay, preto, o diabo branco e hétero O mundo estranho, dividido em dois, tudo os rebanhos Ninguém pode tá feliz enquanto o desemprego bate recorde junto com o lucro dos bancos Só vejo guerra e favela, inocente, polícia e bandido que morre Só tô vendo o rico ficando mais rico e pobre ficando mais pobre Acende a vela Dê mais amor do que você recebe Deus me falou Acende a vela Dê mais amor do que você recebe Dê mais amor Tô de cima com a visão do dono É o game, é a guerra dos tronos É o mundo testando o teu santo É a facada nas costas de um ano Que não pega a visão, não tá pronto Na floresta de cimento atravessa o que não me deixa defender quem eu amo Mas guerreiro de febre, irmão Negou, jamais vai se dar por vencedor Minha palavra já pode matar galinha Também pode costurar cicatrizes Pouco perdido na mão de político Nem protesto, resolve Nova estado, uniformado, me disse quando que essa casa vai cair Acende a vela Dê mais amor do que você recebe Deus me falou Acende a vela Dê mais amor do que você recebe Dê mais amor Dê mais amor do que você recebe Dê mais amor do que você recebe Eu vim lá do bando Com os orixás guiando Anoto que vou dizer vai Quem não levanta pra bater vai Continuo apanhando Mas quem vem de quebrada Se segue do chão, letal na levada O jeito que dá, afasta a revolução Não existe condição Ideal pra nada Uie Tô além dos jogadores caros Além de joias, carros Atrás de um baseado Tu pode ser brabo Mas brabo é obrigação Só os reais são raros Quem se fudeu Vai falar Falado, fala Eu Sustento a bronca Não adianta tu saber agir Se no caminho Tu desaprendeu a sonhar Hoje sonhei com você Até que fim eu sonhei Hoje acordei pensando em você Pro amor Até que fim eu sonhei Hoje sonhei Sigo imaterial, inconfundível Vou com bala ou míssil Desde menino, novo bruxo Eu vou ser expulso de qualquer paraíso Ego Vida acelerada Meio é mais importante que a chegada Foda-se o que pedra E quando cê for Só o que os outros querem Tu nunca vai ser Nada Uie Ampliando a ambição e ser de inimigo Mato por um deles Cabeça seguida Trocando Não desperdiço a tua energia Lamentando que não teve Separa o verde o nosso rito O além virou meu mínimo Evoluir é desapegar O que te trouxe até aqui Não vai te levar Pro próximo nível Hoje sonhei com você Até que fim eu sonhei Sonhei que somos covalhas de Deus Amor Até que fim eu sonhei Hoje eu sonhei O que eu sonhei O que eu sonhei O que eu sonhei Sonhei que somos covalhas de Deus Hoje eu sonhei Sonhei com você O que eu sonhei 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 O que eu son riesgo Associação